Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay narrado aqui de Street Fighter 6 Nesse canal delicioso Sim, meus amigos, vocês estão curtindo muito esses gameplays que nós estamos trazendo aqui Muita coisa surgindo, né, rapaz, do jogo Com essas builds que a Capcom tá levando nos eventos e tal E hoje estamos de volta com vídeos do Flawless The Crew Que nós já trouxemos aqui algumas vezes que ele posta lá no canal dele, né Das presenças que ele faz nos eventos e tudo E teve um recente, cara, que foi o EGX, se eu não me engano Que a Capcom levou novamente uma build pra lá E agora com o Kimberly, Jury, Gaio e Ken Ele teve a oportunidade de jogar com esses outros personagens E, mano, ele tá jogando com os bonecos aqui agora, rapaz Principalmente com a Kimberly Que, olha, vendo o potencial delas com gameplay high level, né, de alto nível Que eles estão fazendo nesses eventos Ele, principalmente, com os amigos que também jogam bastante Street Fighter Dá pra ver que esses personagens aqui, alguns vão salgar, mano, no lançamento Então já dê seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 Que está chegando aí Entre os dias 6 e 12 de outubro Meus amigos, nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você E está acabando os nossos ingressos Que estamos sorteando em nossas lives Então fiquem ligados aí nas próximas Que acontecem entre 7 e 7 e meia da noite Pra você não perder, caso você queira participar também E cola lá nas nossas lives Porque é sempre muito divertida a interação mais próxima com vocês Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Trocando a minha tela Aqui já está tudo devidamente preparado Como vocês bem se lembram, nos vídeos do Flawless Deku Ele faz gravações do celular Porque ele não consegue fazer captura direta lá nos eventos, né? Então por isso que está com uma perspectiva um pouco diferente Mas dá pra gente poder ir acompanhando essas lutas aqui, beleza? E aí eu vou deixar sem som Porque é basicamente som de controles que vai rolando lá E o link do Flawless Deku Do canal dele, tá, pessoal? Vai estar aqui embaixo pra vocês no comentário fixado Pra vocês acessarem, se inscreverem E darem uma força pro cara lá que está muito da hora Então, bora lá ver essas lutas aqui, meus amigos Basicamente, ele está jogando de Kimberley E ele está lutando contra o Rycroft Que está jogando de Jewry Vamos ver o que vai dar essas partidinhas aqui Começando ali, ó Rycroft já começa com a sua Jewry Fazendo umas investidas muito loucas ali com o Drive Rush Colocando aquela pressãozinha ali, ó Colocando o Flawless Deku no canto Já utilizando ali o seu furrar, né? Carregado com projetas ali, ó Saiu do canto muito bem Wake up ali com a rodada de pés ali Da nossa querida Jewry Amplificado Muito esperta ali Agora o Flawless Deku Faz um combinho ali com a investida da Kimberley Já mandando ali aquele golpe baixo Drive Impact ali, rapaz Que foi, né? Desviado, vamos dizer assim Com aquela investida da Kimberley Que ela dá uma ida pra frente com um chutinho E depois ela faz uma cambolhota logo em seguida, né? E o Flawless Deku já consegue um combaço Extremamente eficaz no canto ali, rapaz Olha só, hein? Já mandando ali aquele Super Art nível 2 Da nossa querida Kimberley, se eu não me engano E já consegue finalizar a luta ali Depois de uma desvantagem gigantesca Nessa luta contra a Jewry Que o Highcroft começou muito bem, né? Com a Jewry dele e tal Já vai mandando aqueles avanços ali com o Drive Rush Já consegue um Confirma ali com o Drive Rush também A Jewry com o combaço Já vai mandando ele ali pro canto Botando aquela pressão absurda Olha só como é que essas personagens são rápidas, cara E vai ser bem complicado pra poder combate-las assim Vai ter que ficar bem esperto, estudar elas bem Os dois estão com o Burnout Já consegue um Super Art nível 3 ali A Jewry Mantendo o Flores Deku no canto Pra poder continuar a sua pressão ali Burnout pra ambos ainda Sendo carregados Jewry com uma pequena vantagem no seu Burnout ali carregando Fez o cross-upzinho ali Mas super bem defendido pelo Highcroft Jewry ali consegue um belo combo Já vai finalizando esse round aí Mandou ali o seu Projétil embaixo Carregando o seu Furrar ali Já vai mandando o Projétil Deu um Perfect KO ali, rapaz Muito bem Aquele Projétil mandado embaixo ali Flores Deku fez um pulozinho Que não Acabou não sendo muito efetivo No final das contas Já vai botando aquela pressãozinha ali Golpes amplificados da Kimberley acontecendo Com baço no ar contato Isso ali do nosso querido Guy Já vai botando a pressão na Jewry ali no canto Vai mandando armadilhas ali Com suas latas de spray Conseguiu prever muito bem ali O Impact Do Flores Deku Já vem a conversão do nosso querido É... Highcroft Não o nome do cara Fugiu o nome aqui agora Mandou um excelente combo ali agora também Com a Jewry Tentando sair do canto O nosso querido Flores Deku Não deixa barato Já manda ali um super arte também Olha aí Já vai mandando a Jewry ali pro chão Mantendo ela no canto também Manda uma armadilha de spray Prontamente... É... Punido na verdade né Pelo jogador de Jewry Eles vão se observando ali Esperando o momento certo Poder atacar Eles sabem que as personagens são complicadas Mandou um overhead muito bom ali Rapaz Que dá uma emendada no combo também Com o Tatsu Drive Impact ali Defendido pelo jogador de Kimberley Vai mandando seu projetilzinho embaixo Eles vão se estudando aos poucos ali Avanço da Kimberley Defendido pela Jewry Mais um avanço Ele pula pra trás ali Que legal Esse avanço da Kimberley Que ela dá pra frente Ele tem opções diferentes Vocês repararam? Que ele pode dar uma cambolhotinha pra frente Que pode dar um cross up rápido Que é passar do outro lado Basicamente com uma voadora A gente tem que defender pra trás Então é mais complicado de defender A Kimberley vai levar esse round agora E a gente tem outra opção também Que quando ela pula pra frente Dando essa voadorinha A gente pode dar um salto pra trás Pra gente poder se afastar do oponente E evitar ser punido Então olha só algumas opções legais Da Kimberley aparecendo nessas lutas né Drive Impact ali defendido pela Jewry Vai mandando seus chutinhos ali Controlando espaço Kimberley vai tentando uns confirms ali Consegue um excelente Drive Impact Aproveitando que Tava dando um soquinho ali A esmo O jogador de Kimberley Já coloca ali no canto Passou ali pro outro lado ali Excelente enganação hein Nossa querida Kimberley Com esse chutinho ali Que ela deu uma cambolhota pra frente Tentou punir a Jewry Não deu muito certo Botando uma extrema pressão ali Perry perfeito Seguido de agarrão pela Jewry Muito inteligente Poder sair desse cantão Já vai botando aquela pressão Como com o Drive Rush Ele não conseguiu completar Drive Impact ali Que acabou não estunando Burnout Pro nosso querido Flawless Decoo ali Agora com sua Kimber Ele já vai botando a pressão Absurda O Highcroft Aproveitou o Burnout ali Estunou definitivamente E olha o combaço vindo hein Combaço com super arte nível 1 Quase matou no limiar da vida ali Conseguiu um golpe overhead Poder finalizar Mais um roundzinho aí A Jewry Mano Olha como é que essas bonecas Estão insanas velho Gameplay Saco Os caras estão jogando super bem O jogo nem saiu ainda Cara Isso é build de Que eles estão levando em evento Imagina quando esse jogo Estiver nas mãos da galera mesmo Principalmente agora Que vai começar o beta Como é que vai estar O nível dessas partidas Mano Vai ser insano demais Já vai botando aquela pressãozinha ali Marota Conseguiu um excelente combo ali A nossa querida Kimberly Ó Mandou o saltozinho ali Evitando o projeto da Jewry Olha esse combaço acontecendo ali Vai colocando ele no canto Jewry tenta ali alguns golpes Para poder sair dessa pressão da Kimberly Nossa Conseguiu os conformes ali Mas não conseguiu completar o combo Avanço mais uma vez da Kimberly Excelente cross up ali ó Mais defendido pela Jewry Mano Esses cross upzinhos da Kimberly São criminosos hein Desse chutinho que ela dá E ela vai dar uma cambolhotinha Para frente Muito criminoso isso cara Ó Já vai botando aquela pressão Excelente agarrão ali Agora consegue um conforme ali Com o drive rush Olha o combaço da Jewry acontecendo ali Amplificado Rapaz Que combo foi esse Meus amigos 11 hits E quase matou Não vai matar Foi critical art na verdade Pum Bateu na tela Nossa Que combaço da Jewry velho Eu não tinha visto isso Excelente drive impact ali Já faz um combi ali carregando Uma Um esquema de forrar ali né Já colocou ali no canto ali Com o drive impact Você tenta sair ali do canto O nosso querido Florence Deku Já vai conseguindo aqueles pulinhos neutros Da Kimberly né Que ela faz um pulo normal na verdade Ela desce Né Reto Para poder meio que dar uma enganada no oponente Tentou o drive impact ali Foi muito bem defendido Pelo jogador de Jewry Mandou aquele belo agarrão Olha só a barra de drive dos personagens Acabando ali mano Acabou ó Jewry já está no burnout Mas está com uma boa vantagem de vida É só administrar Vai botando ali aquela pressãozinha Trabalhando no foots ali E cross up safado da nossa querida Kimberly Agora consegue uma bela conversão Flawless Deku Para poder tentar diminuir a vantagem de vida Ainda está no burnout ali A Jewry vai tentando aproveitar as oportunidades Ali o Flawless Deku com a sua Kimberly Mandando aquela voadora Excelente agarrão mais uma vez Já carregou a barra de drive Também da Jewry Consegue o excelente combo contato Seguido ali de super arte nível 2 Poder diminuir essa vantagem E olha só hein Administrou super bem a partida O Flawless Deku agora Porque ele estava numa desvantagem Insana de vida Mas acabou levando a melhor ali No seu Confirme Muito esperto Com os golpes baixos ali da Jewry E sela mais um round Para o High Croft Craft Não lembro O nome fugiu Mente de velha foda Mandou um Tatsuzinho ali Armadilha de spray Já colocou no canto ali Olha só Conseguiu aproveitar a armadilha de spray Que estava no chão Cara Só não conseguiu A conversão do restinho do combo Mas legal a gente ver Essa possibilidade acontecendo Saiu do canto ali A Jewry com agarrão Vai botando aquela pressão Um chute neutro ali Agarrão extremamente bem defendido Para o nosso querido Flawless Deku Consegue um combinho ali Rápido com a Jewry Vai colocando o canto Eicap Tatsu Amplificado Nossa querida Kimber Para poder sair dessa pressão absurda Carregou ali o furrar Olha Mandou um Drive Impact ali Não conseguiu nada Chute Olha aí Tatsu novamente Como anti-aéreo Por parte da Kimber Ele já vai botando aquela pressão absurda Excelente agarrão Para poder selar O round agora Para o nosso querido Flawless Deku Rapaz Muito bom Partidas insanas Aí acontecendo Meus amigos Com essas duas personagens Bonecas Que irão salgar No Street Fighter 6 Quando sair Porque elas tem Uma boa mobilidade Tem recursos interessantes Para poder botar Pressão do personagem E enganar também Principalmente a Kimber Com esse cross-up Que ela faz Depois daquela bica Que ela desempenha No seu panteão de golpes Então vai ser tenso O negócio Já vai botando ali Aquela pressão Nossa querida Jewry Vai tentando sair Dessa pressão A Kimber Carregou o furrar ali Já está no burnout A Kimber Também Ficou muito na defensiva E acabou Causando o seu burnout Agora vai ter que Trabalhar com uma estratégia Muito boa Porque ela está sem recursos Ofensivos e defensivos Por conta da falta Da barra de drive Aproveitou a oportunidade Do Drive Impact Estunou ali Novamente lembrando Quando a gente está Em estado de burnout Sem barra de drive Nenhuma Ali E o cara te dá Um Drive Impact Você bate na parede Você estuna Na hora Aquele stun Que a gente está acostumado Do Street Fight O cara fica lá Com os negocinhos Rodando a cabeça E tudo Mas a Kimber Agora já consegue Um combaço Com o Super Art Nível 3 Para poder diminuir Essa vantagem de vida Já está com uma leve Vantagem ali agora Mas nem tudo está perdido Para a Jewry Porque a gente sabe Que é só dar uma encostada E já era Porém Ela está sem recursos Ofensivos e defensivos Teve que jogar Mais na defensiva E a Kimber Aproveitou a oportunidade E o Flawless Deku Levou essa luta Rapaz Nossa Que partidas insanas Acontecendo Pessoal Drive Rush ali Com agarrão Enganou muito bem O seu oponente Consegue um golpe baixo Drive Rush Da Jewry também Consegue um combo Não completo Mas foi o suficiente Para poder tirar um pouco De vida Da nossa querida Kimberley Vai partindo para frente Voadorinha Na investida Olha aí Tentou um cross up Extremamente bem defendido Não esperava o chutinho Com o Furrar Já vai carregando O seu Furrar Inclusive A Jewry Excelente Tatsu Ali Wake up Tatsu Para poder sair do canto Vai botando aquela pressão Excelente O if que ele conseguiu Ali rapaz Ele deu uma chegadinha Para trás Na hora ali Prevendo Um soco Da Kimberley E ele conseguiu Uma bela punição Botando a pressão Absurda Conseguiu um overhead E sela o primeiro round Para a nossa querida Jewry Rapaz Nossa Os caras estão jogando Muito bem Velho A gente Dá para ver Que eles tem noção De gameplay De jogo de lutas Noções básicas Ali Que é o controle De espaço O footsies E tal Fazer o cara With far golpes Que é Tentar ir para frente Chegar um pouquinho Para trás Esperar ele Fazer alguma coisa Ali com o controle E pegar ele Nessa punição Ele errando Esse golpe Então assim Os caras manjam Muito de jogo de luta Sabe Tem muita noção Ó Já consegue Um super arte Nível 3 A nossa querida Jewry Já botando a Kimberley No canto Olha a extrema vantagem A indivídua que estava Mandou um overhead Ali agora Que não foi defendido E sela Mais uma luta Para a Jewry Mano A boneca está insana Tanto a Kimberley Quanto a Jewry As duas estão muito insanas Velho O gameplay delas Ó Já vai botando Aquela pressãozinha Ali Agora o Flawless Deku Com a Kimberley Tentando tirar ali A sua desvantagem Porque no momento A leitura de jogo Do Raycroft Né Está bem melhor Aí nessa partida Já carregou ali Os seus furras Já vai fazendo ali Os seus golpes Modificados com a Jewry Utilizando o furrar No caso Ó Mandou aquele drive impact Ali muito bem defendido Mandou aquele project Acabou o furrar da Jewry Ali agora Na situação complicadinha Rapaz A Kimberley está Em uma situação Um pouquinho mais complicada Por conta da vantagem De vida da Jewry No momento Mas vamos ver Tudo pode acontecer Nessa luta Já mandou aquele drive Parry ali Soltou no momento Errado E foi punido Já foi colocado No canto ali agora Tenta um combinho Com o drive rush Poder sair do canto Ali da pressão O Jewry Quase que a sua barra De drive acabou Excelente ali Rodada com os pés Eu esqueci o nome do golpe Para poder fazer O uso de um anti-aéreo Vai fazendo ali Buscando uma abertura A Jewry Muito paciente Já tem um furrar ali Também para poder utilizar Projetos Excelente combo da Kimberley Com conversão Já vai botando a Jewry No canto Excelente agarrão Agora vai aproveitar A oportunidade De falar os Deku Mais um agarrão colocado ali Olha aí rapaz Cavou muito bem Essa oportunidade Em cima do drive pair Que soltou Na hora errada Mais uma vez o Raycroft E ele vai conseguir fechar Esse round Com esse super arte Da nossa querida Kimberley Mano que luta louca Muito louca Essa luta Vamos lá Mais um round Kimberley com a boa vantagem Já conseguiu fazer A leitura do jogo Do Raycroft Com o Jewry Colocou aquela armadilha De spray ali Não teve como fazer nada A não ser defender Esperar o negócio explodir Para não ser pego no combo Excelente controle de espaço Ele consegue um tátil Com um monte aéreo Mais uma armadilha De spray Fazendo a Jewry defender Saiu muito bem do canto Sabia que estava Uma situação complicada Carregou um forrar ali Com o chutinho que ela deu Tentou um agarrão Flawless Deco defendeu muito bem Excelente drive rush Ele agora com conversão Meus amigos Drive impact ali Muito bem defendido Pela Jewry Já tentou aquele pulozinho Neutro ali Com a descida rápida Na nossa querida Kimberley Consegue uma excelente conversão Vai fazendo a sua pressão Absurda Tentando empurrar a Jewry Para o canto Saiu muito bem ali Vamos lá Vai botando aquela pressãozinha Ali Golpes baixos Por enquanto Eles só estão se estudando Controlando espaço Vai chegando para trás Aproveita a Jewry Para poder carregar o seu forrar Para conseguir golpes modificados Olha aí Eu consegui um excelente hit confirm Com um golpe ali Com o forrar E ainda manda um super arte Nível 3 Meus amigos Olha só Um estudo muito foda Dos personagens Eles esperaram Uma oportunidade perfeita Ele conseguiu Uma excelente abertura O jogador de Jewry Com o super arte nível 3 Poder selar esse round 1x1 Vamos ver Quem vai ser Agora leva essa luta Conseguiu um golpe Já gastou o seu forrar Também Já carregou mais 2 Porque esses combos modificados Com o forrar da Jewry São muito bons Mandou um chutinho ali Carregou mais um forrar Kimberley vai tentando Ler o jogo da Jewry Conseguiu um excelente cross up Com esse golpe safado Nossa querida Kimberley Já coloca ela no canto A Jewry Já conseguiu sair muito bem ali Carregando mais um forrar Wake up Tatsu ali Para poder sair dessa pressão Da Jewry Consegue uma excelente voadora Mas não a conversão do combo Drive rush ali acontecendo Já vai mandando seus projetos ali Rapaz Poder impedir o avanço da Kimberley Que é muito rápida Excelente chutinho com cross up Olha o combaço vindo Nossa não conseguiu a conversão completa Golpe baixo ele mais uma vez Por parte da Kimberley Excelente hit confirm Com o super arte nível 3 Acreditou em Esse acreditou mano Que ele acertou o chutinho E falou É agora E acabou acertando E selando Mais uma luta aí Para o nosso querido Flawless The Cool Meus amigos Olha eu não sei vocês Mas que partidas Insanas Muito insanas De fato Os caras estão de parabéns Jogaram pra caramba Mostraram muito potencial Dessas personagens aí E agora eu quero saber De você Querido inscrito O que vocês acharam Dessas lutas aqui Deixa aqui embaixo Nos comentários As suas opiniões Pessoal Eu vou adorar ver os comentários De todos E deem o feedback Se vocês estão curtindo Esses vídeos Com narração Que a gente está trazendo Aqui no canal E um pequeno adendo Vocês querem Que a gente traga Vídeos narrados também De Mortal Kombat 11 Pegando ali lutas Fodas de pro players E tal Pra gente poder trazer E narrar aqui também Deixa aqui embaixo Nos comentários O feedback de vocês Eu vou adorar ver o de todos E não se esqueçam Não me deixem o seu like Não se inscrevam no canal Ativam o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos